Você possui algum tipo de aplicação financeira? Você tem algum dinheiro guardado? Não, não estou te pedindo nada emprestado. Só quero te convidar a fazer uma reflexão comigo. Você é o tipo de pessoa que guarda o dinheiro, mas não confere? Não confere os extratos mensais? Não sabe exatamente qual é o saldo da sua aplicação? Ou você é uma pessoa que confere o saldo da sua aplicação e sabe exatamente quanto é que você tem aplicado hoje? Sabe quanto é que está rendendo, quanto é que rendeu nos últimos meses? Provavelmente você é o primeiro tipo de pessoa. Pessoa que guarda o dinheiro e não acompanha o seu saldo, não sabe quanto é que está rendendo e confia na boa vontade ou confia em tudo que o teu gerente está dizendo. Afinal de contas, ele é o teu gerente de conta, ele está preparado para isso, então ele vai com certeza te dar as melhores opções. O que eu quero te dizer é o seguinte, se você tem algum tipo de aplicação financeira, principalmente voltada à renda fixa, e você não fez nenhum tipo de ajuste nos últimos três meses, é muito provável que você está perdendo dinheiro. Então eu quero te convidar para assistir esse vídeo que eu vou te falar dos detalhes, o porquê. É uma verdade dura, mas ela precisa ser dita. Você precisa estar ciente do que está acontecendo com o seu dinheiro, se é que você ainda não sabe. Porque se você tem algum tipo de valor investido, e você não fez nenhum tipo de ajuste, se você não mexeu nessa aplicação nos últimos três meses, é muito provável que você sim, você está perdendo dinheiro. E a culpa disso não é do seu gerente, a culpa é sua. Porque você não está cuidando do seu dinheiro, você não está cuidando do seu patrimônio, e o dinheiro não aceita desaforo. Se você não cuidar dele, ele vai embora e ele não volta mais. Mas por que eu estou te falando isso? Por que isso está acontecendo? A gente vem de um cenário, como a Selic de 2015, 2016, batendo 14%, 14% e 25%. E a Selic é quem determina toda a parte de rentabilidade, todas as taxas de juros e tudo mais. Então provavelmente se você tem um investimento em renda fixa, esse investimento está atrelado à Selic. Então você teve épocas de bons retornos financeiros. A renda fixa pagou muito bem nos últimos anos. Só que o que aconteceu de janeiro para cá, houve vários ajustes do governo, e a taxa de juros está caindo, a Selic está caindo, até que ela bateu agora 8,25. Isso é muito bom para a economia, ela deixa a economia um pouco mais estável, só que em contrapartida, ela é péssima para os seus investimentos, principalmente para os investimentos de renda fixa, que são atrelados à Selic. Então aquele investimento de renda fixa que estava pagando bem para você, que estava tendo uma rentabilidade um pouco superior a 1%, hoje ela está te pagando aí provavelmente 0,67, 0,68, menos que 0,70. E as perspectivas para 2017 ainda, para o final do ano, e para 2018, é que a Selic cai a 7%. Então o que vai acontecer? O teu rendimento vai simplesmente desabar. Vai render a Selic, a tua aplicação de renda fixa, o teu seri vai render menos, provavelmente, que a poupança. É um tipo de aplicação financeira que está perdendo muito a atratividade. E você fez essa aplicação há um ano atrás, há dois anos atrás, por intermédio do seu gerente, ele falou que era super interessante, você viu o anúncio do Jornal da Globo, viu as informações da notícia, dizendo que era muito bom, você foi lá, fez a aplicação na renda fixa, e esqueceu de cuidar do seu dinheiro, esqueceu de cuidar da sua aplicação financeira. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma análise para um cliente meu, numa consultoria, algumas semanas atrás, analisando exatamente esse caso. A gente pegou os três últimos meses de aplicação financeira dele, numa renda fixa que ele tinha, com R$ 550 mil ele tinha investido, e a gente avaliou outros tipos de aplicações, na mesma instituição bancária, com o mesmo grau de risco, respeitando os mesmos critérios, a gente não mudou os critérios de aplicação, e foi incrível o resultado da perda que ele estava tendo. Só para você ter uma ideia, a soma do que ele perdeu nos últimos três meses, ultrapassa R$ 20 mil. No mesmo banco, no mesmo grau de risco das aplicações financeiras, só cuidando desses pequenos detalhes. Uma era a aplicação multimercado, outra era a aplicação renda fixa, e ele não estava percebendo, porque ele guardou o dinheiro, ele investiu, e simplesmente não olhou. Aí quando eu fiz esse questionamento que eu estou fazendo para você agora, ele tirou o extrato e puxou. Cara, a minha aplicação financeira não está rendendo. O ano passado ela tinha um rendimento X, e hoje está rendendo praticamente a metade. Alguma coisa de errada está acontecendo. E realmente, não é que está acontecendo alguma coisa de errada. É que o ano passado a gente via um outro cenário. E hoje o cenário é totalmente diferente. E a perspectiva para 2018, é que isso fique diferente ainda. Vai cair um pouco mais. Então a tua aplicação financeira, se você não tiver feito, fazer nenhum tipo de ajuste, você não pegar ou parar esse, terminar esse vídeo, você tirar o extrato da sua aplicação financeira, você conversar com o seu gerente, você verificar as opções que você tem dentro do seu banco, para fazer outro tipo de investimento, é muito provável que você vai estar perdendo dinheiro. Talvez você pense que, ah, mas a diferença é tão pouca, Marcelo, é 0,4%, 0,3% que eu estou perdendo. Na verdade eu nem estou perdendo, estou deixando de ganhar. Então vamos fazer um cálculo rápido. Porque no meu ponto de vista, deixar de ganhar e perder é a mesma coisa. Se o meu dinheiro está lá aplicado, se eu tenho a possibilidade de ganhar 1,2%, 1,3%, ou 0,90% e estou ganhando 0,60%, eu estou perdendo, eu estou deixando de ganhar, então automaticamente estou perdendo. Ah, mas eu não tenho nem muito dinheiro aplicado, eu tenho lá 30 mil reais. Legal, 30 mil reais. Vamos fazer um cálculo rápido aqui nós dois. 30 mil reais, se a gente colocar a 1%, 30 mil reais, 1% a 300 reais. Perfeito, 300 reais. Agora, 30 mil reais, aponto 65%, dá 195 reais. menos o seu 300 reais, eu tenho 105 reais a mais que você perdeu, ou você deixou de ganhar. 105 reais vezes 12, eu tenho 1.260 a mais na tua conta, no teu bolso. O que você conseguiria fazer com 1.200 reais daqui a um ano? Agora, se você não tem 30 mil, você tem 300 mil, esse 1.260 vira 12 mil reais a mais no seu bolso. 12 mil reais em um ano, dá para você sair de férias, dá para você fazer um bom passeio, dá para você viajar para a Europa, dá para você fazer bastante coisa. Então, assim, não se ganha dinheiro somente trabalhando, tá? Se ganha dinheiro cuidando do teu dinheiro. O dinheiro é feito para fazer mais dinheiro. Só que para fazer mais dinheiro, você tem que aprender a investir certo, você tem que aprender a cuidar do seu dinheiro. O dinheiro não aceita desaforo. E finanças, ao contrário do que você pensa, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é algo complicado, e não precisa ser complicado. A gente precisa aprender a descomplicar as finanças, a fazer as coisas de uma maneira mais simples, mais fácil, porque você já trabalhou tanto para conseguir guardar o dinheiro, para conseguir juntar esse valor, para conseguir fazer a sua aplicação, e não é justo. Não é justo que você fique na mão do seu gerente, você que fique na mão de pessoas que talvez não estejam tão comprometidas com o teu valor, porque elas têm que cuidar de vários clientes, mas o principal é que você, você realmente queira ser o dono do seu dinheiro. Você trabalhou para isso, você suou para guardar esse dinheiro, então você precisa saber administrar e cuidar dele de uma maneira correta. Ficaria muito feliz se esse vídeo fizesse sentido para você, se você entrasse em contato com o seu gerente do banco, se você tirasse o extrato pela internet, visse quanto é que está rendendo realmente a sua aplicação financeira, e ver se estou falando besteira ou não, porque é muito provável que você esteja perdendo dinheiro, e isso não é legal. Tá bom? Espero que esse vídeo esteja te ajudado de verdade, e a gente se fala no próximo vídeo. Até a próxima!